O que está se fazendo assim? Estou afofando a terra e deixando a palha no mesmo lugar. Daí conserva o úmido, eu planto aqui e a planta nem vai sentir nada. É a tal de palhada que eles falam que é só roçado. Depois a gente joga o esterco no meio. Eu estudei bastante. Eu ia muito, era a reunião do fumo. A gente pode passar um pouco para isso aqui. A gente bota o esterco no meio, a água vai molhando e já vai jogando o líquido na planta. Vai dar na mesma coisa. Assim como a gente botava o esterco na verga do fumo, vai descendo o líquido na raiz da planta. E o sol não atrapalha o sol. Hum, bom. É meio sofrido, mas a gente vai fazendo, né? Meus braços são fortes mesmo. Olha as alfaces como estão já. Não tem nem 30 dias. Como está tudo isso? Vamos tirar o esco. Vamos lá, tá? Vamos tirar o esco. Vamos tirar o esco. Vamos tirar o esco. Vamos tirar o esco. Vamos fazer um esco. Vamos lá.